Como a gente já diria o Shrek, melhor pra fora do que pra dentro Essa tag poderia ser muito mais revelando coisas Da Maíra Mas o Pilame vem correndo pela selva, mas que Oi gente, mais um vídeo do Sinceramente no Ar E hoje nós estamos aqui pra fazer mais uma tag Que é a tag, quem é mais provável que Bom, essa tag a gente viu algumas outras canais que fizeram, algumas blogueiras que fizeram E a gente achou bem engraçado, então a ideia aqui é descontrair E essa tag ela é na verdade em inglês E aí a gente vai fazer ela, por isso que ficou quem é mais provável que Mas do inglês ela vem que é Who's most likely to E na verdade assim, a gente vai ler as situações e vai falar Quem é mais provável de fazer aquilo que está na situação E aí temos plaquinhas E aí a gente vai respondendo quem a gente acha que é mais provável do que Vamos começar? Vamos Primeira situação Não chega a ser uma pergunta Mas situação Quem é mais provável de chorar em tudo? Ai que difícil Eu 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 acho que sou eu porque eu sou chorona Eu já chorei em tudo então As duas então, acho que nesse caso A segunda pergunta é Quem é mais provável de esquecer aniversários? Quem é mais provável de ficar bêbada? Pensei um pouquinho Mas É né Por que será né? Não que eu não fico tá gente? É não Na verdade se for ver tem situações de todos os lados Será mais provável mesmo É tipo estamos falando em probabilidade Aqui é uma ciência exata E a pergunta 4 é Quem é mais provável de pegar no sono? Estamos bem né? Uma dorminhoca e uma menina que gosta de beber Inclusive a marca do mercado não vai visitar A gente colocou um filme Nossa Eu já tinha bebido o vinho Colocou o filme Não deu cinco minutos eu tava dormindo já Eu cheguei até o final do filme e ela não Quem é mais provável de ser impaciente? Ai não é fácil Eu sou conhecida como Fábio Curto Então assim Seu pergunta foi pra mim E a pergunta 6 é Quem é mais provável de cair enquanto anda? Ai calma não sei Tô pensando Quem é mais estrangulhada? Ai eu acho que eu Pra mim eu acho que eu Eu me bato em tudo Eu me trompo em tudo E é É muito fácil isso acontecer Bom Quem é mais provável de rir no momento errado? Gente eu sou Uma negação né? Pra tudo Mas acontece Posso chorar Posso rir Agora essa pergunta Vai causar polêmica Eu nem li ali Não sei Quem é mais provável de peidar em público? Assumo 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 A gente não gosta A gente não gosta dos níveis Todo mundo É gente Todo mundo E outra Imagina Você tá no lugar Jota de gente E dá uma dorzinha ali E vai ficar Como já diria o Shrek Melhor pra fora Do que pra dentro Agora vamos deixar a Ogrice de lado Quem é mais provável de flertar com alguém? É Não Vamos deixar bem claro Que eu morro de vergonha Porém quem é mais provável Sou eu Não não é É porque assim Eu tenho que me defender Porque assim Eu sou uma pessoa assim Com ricas Entendeu? Aí eu converso com o caixa Fazendo um caixa Do bar Eu converso com os garçons Confesso que numa festa de faculdade Eu fiquei melhor amiga de segurança Então assim E tem outra né gente? Mas tá solteira Então ela tem essa liberdade de poder flertar E a próxima pergunta é Quem é mais provável de gastar o dinheiro Com coisas estúpidas? Não é estúpida tá gente? Porque eu não compro nada assim Inútil 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 Mas uma coisinha legalzinha Assim Isso Mas ó Eu sou meio assim também A macha que eu gasto Deve que ela é pior que eu Entendeu? Não É Na verdade a gente tem esse problema em comum A gente é bem Contida Nós somos bem contidas Porém Quem compra a coisinha mais Quem é mais provável? Eu Quem é mais provável de ter um stalker? Gente eu não sei Eu nem vi que você respondeu Ah Eu vou pôr a má Não sei porquê Eu acho que é a acne Na verdade eu acho Bom fala porquê Porquê? Porque é assim A gente tá exposta É E você está mais exposta A probabilidade gente A matemática diz É Mas eu acho que não é uma coisa Mas é Mas é Mas tem duas assim Tem motivos pra Não Não tem ninguém que tem algum problema Pra gente pra ficar seguindo Pra ficar vendo o que a gente tá fazendo Por motivo só de estoquear Não do que gosta É Difícil né Sei lá É uma pergunta E a próxima pergunta é Quem é mais provável de chorar em filmes tristes? Essa tá fácil E feliz também É A Agri é uma torneirinha Eu nem entendo Se eu tiver de TPM então gente Eu choro Sei lá Não Se tiver postando Marley e eu Acabou pra mim Quem é mais provável de falar com animais? Eu acho que é né gente Cachorro Gato De bichinhos Né Melzinha? Melzinha tá aqui gente Fazendo parte do nosso especial Nessa pessoa Mas tá aqui Tá dormindo Minha pergunta 14 é Quem é mais provável de casar com uma celebridade? É lógico né gente Partindo do pressuposto Que a probabilidade que eu estou solteira E que eu já estou comprometida E o Rafa não é uma celebridade? A chance cai sobre mim Mas não que isso vai acontecer Mas é a chance Não Falando de probabilidade É que temos uma possibilidade Quem é mais provável de ser o primeiro a morrer em um apocalipse zumbi? Com certeza Sabe por quê? Porque eu morro de medo desses filmes Então eu não sei o que defender Mas ela não assiste The Walking Dead Ela não sabe o que tem que cortar a cabeça ali fora O que tem que tacar fogo Entendeu? Ela não sabe de nada disso que tem que ser o cérebro Eles podem sair Ela ia dar uma paulada nele e sair correndo Eles podem sair na luz do dia? Sim Ah lá Eu já ia errar porque eu achei que era tipo um vampiro Entendeu? Porque são vampiros São os vampiros Tipo eu ia sair no meio da rua e falar Tô garantida Não Não ia sair Não ia rolar Não ia morrer Com certeza E a próxima pergunta é Quem é mais provável de fazer um drama? Ser a rainha do drama? Com certeza Tadinha da Agra Ela presenciou uma pequena cena assim Eu tendo a ser dramática quando eu quero expor Ou que eu quero que concordem comigo Ou que façam o que ela quer Ou que façam o que eu quero Sim Vamos ter que assumir Essa tag poderia ser muito mais Revelando coisas Da Maíra Do que quem é provável Quem é mais provável de assistir animes? Animes? Animes 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 Quem é mais provável de assistir animes? Com certeza Você já assistiu? Ou? Já Quando ela criança assistia muito Sakura Cardcaptors Eu assistia Mas é quem é mais provável de assistir agora Se estiver passando Sailor Moon ali eu assisto Minha infância, gente Resumida em Sakura Cardcaptors e Sailor Moon Não gosto de Dragon Ball Quem é mais provável de escutar música clássica? Olha, gente Não, porque eu não gosto, tá? Não tá aparecendo aqui, né? Tem um piano novo ali Eu fiz aula de piano, né? Maíra mora na capital da música clássica Na capital da música E eu já fui na sala de São Paulo Pra quem não sabe É um recinto lá Mega X Blaster Master É música clássica Lembrando que eu gosto também Mas Em termos de quem é mais Quem é mais provável Quem é mais provável de sempre ser a Felizana do Rolê? Ah Na verdade, acho que as duas também, né? Se é mais provável, a gente tem que ver Quem é mais provável de ser fã do Star Wars? É óbvio que sou eu, né? Na verdade, assim Eu sempre que gosto Eu comecei a gostar de Star Wars No dia em dezembro Não Tá Eu não tenho comparação Desde 10 anos de idade Eu já assisti a minha sala lá E é muito bom Porque eu confesso que eu tinha o preconceito com Star Wars Eu não me gostava Na época da escola meus amigos gostavam E eu falava Ah, aquela espadinha lá de neon lá Aquilo que você tá brigando lá Até aqui saiu um filme novo ano passado Falei, vou tentar assistir esse negócio Pra ver qual é que é que todo mundo gosta desse negócio Aí você assistiu todos? Aí eu assisti o novo no cinema Não acredito Eu assisti Eu assisti em todos É Até porque não gostou muito a relação no último Tem Tem, mas não é aquela coisa que você precisa assistir pra assistir Gente E eu gostei E o que eu fiz? Uma semana eu assisti todos os outros Eu assisti 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 Quem é mais provável de fazer skydive Eu acho que sou eu Porém com o computador da vida Entretanto Meu medo é maior do que minha vontade Eu acho Não, mas eu tenho medo também Mas eu acho assim Você e se a gente botar tipo Ah, é interessante pro canal Ganhamos uma parceria Eu acho que você toparia do tipo assim Ah, legal É, vou pular com um profissional Que faz 30 anos que pula disso e tal Agarrado no cara Exatamente Não para aquela hora que pular Porque, né Agora eu não puderia nem que pagar Não sei Tenho medo Pode ser que na hora Vai pular Não, não Não vou não Desistir Faz a minha voltada Mas se for na cordinha eu vou Se for eu não vai Não tem nada, gente Provaibilidade de abrir Não abrir aquele negócio Quem é mais provável de ter Fone 24 horas por dia? Ah, é que assim, né Acho que a gente luta com isso Pelo aí vários vídeos Todos nós, né Mas é algo que não tem como Contar com o outro Porque É, é a gente Quem é mais provável de saber Toda a letra De um programa Do enunciado De um programa de televisão Epa, errei Errei Com certeza A Armin gosta de cantar Gosta de tudo E decorar a letra Então Quer dar uma? Sabe qual que eu tô na cabeça? Qual? Criança, gente É... Cruz de Filhos Marsupilame Vem correndo Pela selva Mas que cauda grande Enquanto a empolgação Criança Uba 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 Se eu assistia Esse desenho O mãe Tipo Eu não sei Esse meu jeito De viver De quem nunca foi igual Qual que a mão Assista Que a mão Assista Boa Quem é mais provável De derrubar o celular No exato momento Que acabou de comprar E tirar da caixa Também Duas desastras Ah, eu achei que você tinha falado Que era você Não A minha probabilidade é grande Mas a minha é mais Bem grande Tipo uns 90% Mas a da Mara Eu acho que uns 95% Porque eu já derrubi Meu celular no caderno Mas o meu que eu faço É que eu compro Então eu já enfio a capinha Já enfio Eu faço e li Já se procede Quem é mais provável De ter mais piercings? Com certeza Apesar de Ter preguiça Se fosse pra fazer Eu acho que seria eu Mas sim Meu coisa Eu tenho uma dor sobre a área Não é só porque eu sou uma chata Quando eu era novinha Eu queria ter sua vontade Minha mãe não deixou Mas passou a vontade Minha mãe não deixou Queria ter percido o umbigo Minha mãe não deixou Passou a vontade Mas quem sabe A moda volta Queria pintar as pontas Do cabelo de vermelho Minha mãe não deixou Passou a vontade Obrigada Mãe Quem é mais provável De prender a extração Por mais tempo Hum Eu acho que dá pra gente Fazer uma competição Vai? Vai Três, dois, um A gente inspira Isso Vai Ai, eu não deixei Eu perdi Eu tava só olhando assim Eu vou ver Ai, ela não vai soltar Tô fora de forma No próximo Ganharia Quem é mais provável De fazer perguntas Estúpidas Estúpida Com certeza Maíra Maíra é engenheira Quem é mais provável Quem é mais provável De se preocupar com coisas pequenas Não gostei Não gostei Não gostei dessa tag Se cai uma gota d'água no celular Nossa Então é isso Minha gente Essa foi a tag Quem é mais provável O que é mais provável De Essa foi uma tag Muito reveladora Sobre nós Muito Mais reveladora Do que aquela tag 15 coisas estranhas É Foi Mas a gente gostou E a gente espera Que você tenha gostado E se você curtiu realmente Dá joinha Pode comentar Compartilha Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ajuda nós E assiste os vídeos Que a gente vai colocar No final do vídeo Que está aparecendo ali Clica neles Assiste E clica no nosso postinho Lá que aparece E conta pra todo mundo Compartilha Que a gente Agradece E conta aqui também Qual a situação É mais provável Que você faça E a gente se vê No próximo vídeo Tchau